Eu não vou negar que era louco e só puxil E ver a vida era se divertir Eu não vou negar Eu não vou negar que a saúde piorava Até meu Deus abandonava Eu não vou negar Eu não vou negar que era louco e só puxil E ver a vida era se divertir Eu não vou negar A noite derrita com a cara era uma folhinha Virava a noite e virava o dia Me deram e olhava e me desceria Ele não chegou o pastor E vindo a pagar você e a minha vida mudou E peço de que tarde eu te amarei Eu não te apanho a noite Hoje eu vou ver mais consciente Sou um homem crente Hoje eu vou ver mais consciente Sou um homem crente Tchau Obrigado.